Pessoal, acabei de pegar meu produto que eu tava esperando faz tempo, faz tempo não né, vai fazer o que uns 4 dias mais ou menos que eu comprei, como vocês viram no título aí, comprei um Mavic Pro, galera foi muito, muito difícil de achar o Mavic Pro, tipo, que não fabrica mais né galera, então você vai achar o Mavic Pro mais usadinho. Aí eu tenho um amigo meu lá de Marigal, Paulo, valeu Paulo, e ele achou um pra mim zerado com duas baterias, então eu vou fazer um unboxing pra vocês verem esse novo brinquedinho que acabou de chegar pra mim, que eu vou usar ele muito, muito, muito nas filmagens pra o YouTube fazer vários vídeos com ele, então eu vou fazer um unboxing pra vocês e ver também se tá novo igual o Paulo falou, segue o vídeo aí. E aí Paulo, faltou a caixa, ele falou que vinha na caixa, não caixa de papel, ele falou que tinha a caixa. A caixa tá novinha né galera, ó, tá bem cuidadinha, só tem uns negocinho aqui né, que é um drone aí que deve ter o que? Um drone desse eu nem pesquisei, mas deve ter o que uns 4 anos mais ou menos né, então não tem como tá zero, é quase impossível de tá zero. Mas vamos ver o drone, bom, primeiro eu vou começar pelo controle, vou tirar o controle, controle, nossa, tá novo mesmo galera, olha aqui, tá até com o plastiquinho que eu vou tirar já, olha aqui, tá com aquele plastiquinho aqui que protege a tela, isso aqui é de fábrica que vem ó, ó, zerado. Controle, controle novíssimo, novo, novo de novo, controle ó, bem que ele falou que tava novo, novinho o controle, vamos ligar aqui né, tudo zerado, zerado, o drone, nossa senhora, olha este drone, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Nossa, pessoal, olha, tá até com selo aqui, ó, tá com selinho. Nossa Paulo, drone zero, bem que ele falou que ia tá zero e tá zero. Nossa, novíssimo drone, novíssimo. Tô louco pra voar aqui esse drone. Vamos tirar aqui né, pra ver a câmera, esse tamanho tá zero. Zerado também, ó. Até hoje né galera, até hoje é um baita de um drone que eu quero fazer uma avaliação e trazer pra vocês. Aqui é o carregador. Aqui é o carregador. É o hubzinho né, que liga as várias baterias aqui né. Esse aqui nem sabia que ele ia mandar, mas mandou. Tá aqui também. Bateria zerada também, quero ver depois com quantos ciclos que elas estão. Essa aqui tá descarregada. Não, tá carregada também. Bom pessoal, esse é o vídeo que eu fiz. De unbox do Mavic Pro. O próximo vídeo, provavelmente depois da manhã, eu vou fazer uma avaliação dele e trazer pra vocês se vale a pena em 2022. Vou voar com ele, mostrar tudo pra vocês, a imagem, tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal que todo dia eu tô colocando vídeos variados pra vocês. Falou, valeu! Tchau!